Olá, seja bem-vindo ao Igreja Naspe em Destaque. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja. Todos os sábados após o primeiro culto acontece a classe bíblica Novo Caminho, na sala de reuniões, anexa ao hall da igreja. Essa classe é especialmente preparada para recém-batizados, pessoas que estão começando o estudo da Bíblia e convidados. Não deixe de participar, ela com certeza vai agregar muito para a sua caminhada espiritual. Nesta segunda-feira, às 20h, a Escola de Artes estará promovendo um concerto do Quarteto Delas, com a participação especial do músico Samuel Crarrambil, aqui no hall da igreja. Não deixe de comparecer e apreciar música de qualidade. Pais, fiquem atentos! As inscrições para a Escola Cristã de Férias começam neste sábado e serão feitas no prédio infantil no momento da Escola Sabatina. Quer saber mais? Então se liga no videozinho que a gente preparou para você. Feliz Sábado, igreja! Como vocês estão? Júlia está chegando e nossas férias também. Você sabe o que isso significa? Eu não! Como é que eu vou saber disso? Você sabia? Você sabia? Escola Cristã de Férias! Lá, as crianças de 4 a 12 anos fazem várias atividades. Brincam, cantam e, principalmente, aprendem sobre Jesus. Se liga aí! Vai acontecer dos dias 11 a 16 de julho, a tarde toda. E dessa vez o tema é... Vida Selvagem! Ei, pais e mães, vão correndo fazer inscrição dos seus filhos para a Escola Cristã de Férias lá no prédio infantil. Vai ser só neste sábado e no próximo, e as vagas são limitadas. Para você ajudar nesse projeto, você pode contribuir com valor de coração. Então veja a hora de começar a minha aventura na minha vida selvagem. Você está procurando um conteúdo de qualidade para complementar o seu estudo da lição? Todos sábados, às 20h, lá no nosso canal no YouTube, você pode conferir um estudo aprofundado da lição da Escola Sabatina, com o pastor Júlio Ribeiro e convidados. É uma ótima oportunidade para conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus. Sabe aquelas fotos lindas que são tiradas durante as programações? Elas estão no nosso Flickr, escolhidas a dedo e editadas com muito carinho. Dá uma passadinha no nosso perfil Igreja Nas PC. Vai que você encontra aquela foto com a sua família ou com os seus amigos. Essas foram as notícias deste fim de semana. Até o próximo Igreja Nas Pim Destaque. Tchau, tchau!